E aí legal pessoal do canal, hoje um comentário para jabuticaba aqui, todo mundo fica falando de jabuticaba, jabuticaba, olha como é que está aqui agora, o jabuticaba é híbrida, mas é assim, o que eu percebi? Amigo, água em abundância, água e sol, é só o que ela gosta, todo mês eu faço o churume do Sérgio, muito importante, eu percebo que dá uma boa alimentação para ela, uma esfarinha de osso, uma esfarinha de mamona, sempre misturado com a água, e uma outra coisa que eu fiz é assim, eu fiz uma caixa d'água, um reservatório para água de chuva, e o que excede, quando sobe o limite, a água vem para ela, e a gente chegou nos meses de chuva, foi tira e queda, uma semana que a água começou a vir para ela, de alagar mesmo, de encharcar ela, olha o resultado já, como é que já veio bonito já, cheinho, então a conclusão final é essa, jabuticaba, gosta de água e sol, água em abundância, lógico, sempre vou relembrar, isso é uma variedade híbrida, quando você compra uma variedade que não é híbrida, uma paulista, outra que não é enxertada ali, pode levar às vezes 10, 15, 20 anos para dar a primeira vez, depois que produz, também vai dar sempre, mas essa variedade híbrida não, olha só que legal, como que ela floriu bem, e a questão é isso, é o churume do Sérgio, para ter uma vitamina, muita água e sol, legal? Não esquece de curtir o vídeo, e toma os seus cuidados aí, que é só jabuticaba, legal? Até a próxima aí, curte aí!